Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu decidi trazer uma seleção de perfumes florais que combinam bastante com o inverno, que eu sinto que a performance fica boa, sabe? São extremamente agradáveis, versáteis e assim, porque no inverno a gente tem tendência a usar os curmanzinhos, mas eu tô numa vibe e vou confessar pra vocês, vocês vão ver nos usadinhos da semana de usar perfume floral agora no frio, que vocês não tem noção, isso tá virando meu vício, sério, eu tô amando perfume floral agora no inverno. E assim, alguns pessoas vão falar assim, nossa, são perfumes super na cara do verão, mas gente, sabe, não sei se vocês têm essa percepção, se alguém aí usa floral e tem essa percepção, agora no frio, deixa aqui nos comentários pra mim, parece que eles tomam ainda mais elegância, fica gostoso de sentir, e eu sei que tem muita gente que tem alergia aí, que prefere os perfumes florais, então se você tiver algum aí desses, testa e me conta aqui nos comentários, principalmente nos dias bem friozinhos, aplica na roupa que você vai ficar a cara da riqueza. Vamos lá, começando aqui do Luna da Natura, o Luna tradicional, gente, eu sou apaixonada por esse perfume, eu, assim, eu acho ele um perfume que ele tem uma delicadeza, mas ele tem presença, é um floral ali, eu sinto bastante uma floralidade branca nele, junto com um patioli de fundo, mas um patioli aqui que não é aquele patioli do Andy, é aquele patioli extremamente terroso, eu acho o patioli aqui, é, bem trabalhado, sabe, e fica assim, numa elegância, sério, se você tiver com um casaquinho, alguma coisa, aplicar ele na roupa, você pode, né, trabalhar e tal, às vezes você vai colocar o casaquinho, você tá com duas blusas de frio, coloca o casaquinho pra sair, gente, fica o cheirinho na roupa, de um jeito, eu sinto que até, é como se projetasse melhor, projetasse mais ali, fixasse mais, eu sei que isso é mais impressão também, né, por conta do calor, por conta que no calor a gente sua bastante, então o perfume costuma evaporar mais rápido, e esse perfume é pura elegância pra, até pra trabalhar agora no inverno, fica muito chique, porque às vezes o fato da gente até cansa de ver tanto gourmand, de sentir tanto gourmand por aí, né, assim, eu tenho certeza que você sente aí no ônibus, no seu local de trabalho, agora o pessoal abusa dos perfumes docinhos, e aqui tá uma alternativa pra você ficar ali, bastante elegante, sem incomodar, e assim, se sentir cheirosa o dia inteiro. O meu, gente, esse daqui vocês vão ver nos adinhos da semana de novo, que é o poema da água de cheiro. Eu gosto de definir esse perfume, pra mim, gente, isso aqui, claro, eu não sou profissional, são só minhas percepções, tá? Pra mim, ele tem cheirinho daqueles amaciantes mais carinhos, florais, um amaciente bem floral, muito gostoso, sério, cheirinho de roupa limpinha, roupa lavada, você aplica isso aqui, por exemplo, você tá com uma blusa por baixo, aplica nela, aplica um pouco num casaquinho, você vai ficar cheirosa, muito cheirosa, e assim, extremamente elegante. Vocês podem ver aí, outro dia mesmo ele tava cheio de tanto que eu tô usando, tá descendo demais, e eu tô gostando muito de usar ele agora, porque eu acho que ele combina super com o calorão, sabe? Mas no inverno, isso aqui fica, ele fica tipo mais elegante, mais chique. Ai, eu tô gostando muito. Deixa aqui nos comentários se você também é assim. Outro perfume que eu nem dava muito, assim, atenção pra ele antes, é o Fashionista, da New Brand. Nele, gente, eu sinto um lado floral, mas eu sinto um patchouli aqui também, tá? Bem em destaque. Então, agora, não é aquele patchouli super invasivo, né? Que muita gente não gosta, tipo do Angel, mas tem um patchouli aqui mais destacado, mas aqui eu acho que ele tá também bem elegante. É um perfume gostoso, tá? Não é um perfume, assim, que projeta e fixa tanto, principalmente no verão ali, ele vai sumir mais rápido da pele, mas eu tô gostando de usar agora no inverno. Nossa, se alguém conhece ele, deixa aqui nos comentários. Ele é um perfume que é, assim, é pouquíssimo falado, né, gente? Essa marca não é muito falada por aqui, não. Vamos lá. Elisée também. Elisée, aí, que combina, assim, eu acho um perfume extremamente versátil, né, gente? Esse é o Elisée tradicional, tá? Isso. Fechei aqui. Esse perfume, eu sei que muita gente tem o desejo de tê-lo por aí. Gente, quem tem vontade de ter esse perfume, acompanhe sempre as promoções. Tem muito canal que posta promoção aí. O canal da Alessandra Lili sempre a gente quer ele aqui pra vocês. Gente, ela posta todas as promoções, os cuponzinhos, posta tudo, os brindes, em primeira mão. Se você não acompanha, já se inscreve no canal dela, que ela é maravilhosa. Elisée, esse perfume, o que falar desse perfume? É a elegância, né, gente? É um perfume, assim, super elegante. Você pensa numa mulher executiva. É um perfume extremamente chique, sabe? Combina aí pra casamento. Ele tem uma pegada ali, até que me lembra um pouquinho, um champanhe. Porque ele não é aquele perfume doce, né, gente? Ele não é doce. Ele, sabe, tem uma pegada, como se fosse borbulhante, de champanhe. Eu acho ele de uma elegância, mas eu não sou muito fã dos perfumes com essa pegadinha ali, borbulhante. Mas no Elisée, eu acho que tá chique, que tá, assim, a cara da riqueza mesmo, tá? Esse perfume é muito elegante. Se você tiver a oportunidade de conhecê-lo, pelo menos passar no Alvo Boticário pra experimentar, eu acho legal. Outro perfume, esse caso aqui, gente, ele se destaca mais... Ele é mais frutado, né? E ele tem... Esse daqui, ele não é gourmand, mas ele tem um doçor a mais que os outros que eu já mostrei. É o Love You Date Night. Eu gostei muito desse Love You. Ele, pra mim, é o meu favorito, né? Virou o meu favorito da linha Love You. E, assim, não tem muito o que dizer. Tem resenha dele aqui no canal. Só sei que ele combina bastante no inverno agora. Porque eu tinha falado pra vocês, né, que ele, tipo assim, projeta mais... Ele fixa... Não é que ele fixa mais, mas ele projeta mais à noite. E agora, no friozinho, gente, dá pra você usar, assim, até de manhã pra ir trabalhar e tal. Eu acho bacana, tá? Não acho um perfume invasivo que vai incomodar, não. Muito bom. Outro perfume, esse daqui também tem um lado adocicado, é o Una Blush da Natura. Essa linha Una, assim, não tem nenhum que até então que eu não tenha gostado. Confesso pra vocês, tá? Una Blush aí faz muito sucesso. E nele aqui eu sinto, dessa linha Una, o que eu sinto lá do adocicado, é um dos que eu sinto com o maior destaque, tá? É um floral ali, eu sinto um floral branco com um floral rosado ali. É mais destacado da minha pele, tá, gente? Isso aqui são só minhas impressões. E é muito chique, com um adocicado, assim, mais forte. Mas não chega a ser perfume gourmand. Ele, assim, o destaque ali são pras flores, com uma delicadeza e elegância. Aquele perfume de princesa que te instiga. Sempre que eu sinto no borrifador aqui, eu quero passá-lo. É um perfume muito bom. E eu acho que ele voltou, né, gente? E a vontade, a mão tá coçando pra comprar um backup dele. Mas, enfim, vamos lá. Outro que também, eu acho que, assim, o melhor dele, pelo menos na minha opinião, é usar o frio. É o Petit Attitude, de Dona Avon. Esse perfume que fez parte aí da minha história. Eu tenho certeza que muita gente também curte. Eu, a primeira vez que eu tive esse perfume, eu ganhei de uma pessoa muito especial pra mim, que não tá mais aqui. Eu não gosto de falar muito sobre isso aqui no canal. Porque, sabe, dói, machuca aqui um pouquinho. Mas um dia eu vou ver se eu conto a história pra vocês, tá? Tem a ver com perfumaria também, a história das pessoas na minha vida. Enfim, eu fico muito emotiva, sabe, de lembrar dela. Esse também foi um dos primeiros perfumes, assim, que eu tive, né? Que ela me deu, essa pessoa me presenteou e é um perfume que me traz muita nostalgia e eu gosto bastante. Ele é um perfume que eu acho que não tem igual na perfumaria, sinceramente. Eu não sinto um perfume que vai na mesma vibe, que me lembra ele. Eu quero saber, gente, tem algum perfume? A gente lembra o Petit Attitude, tradicional? Ele é diferente de tudo. Eu sei que tem gente que acha ele enjoativo, eu não acho. E no inverno eu acho que fica muito gostosinho pra ser utilizado ali. Pra mim ele é um perfume mais indescritível, sabe? Não sei se também porque faz parte da minha história, com certeza tem esse peso, né, de memórias. Mas é um perfume super gostoso. Vamos falar também de Dona Eudora. Eu sei que às vezes eu demoro um pouquinho pra falar de Eudora aqui no canal, mas eu gosto da marca, tá, gente? Gosto bastante até. Chique Cherie, o que dizer desse perfume? Muito cheirosinho, né, gente? Na minha pele, ultimamente, ele deu uma macerada, como vocês podem ver, até pela cor. E assim, eu tenho sentido um floral com leve atalcado ali. Não é um atalcado, tipo, fortíssimo, não. Mas eu tô sentindo um lado atalcado nele ali, que me agrada bastante. E assim, melhorou a performance. Eu tenho sentido que assim, se eu for trabalhar, ele vai ficar ali 7, 8 horas na minha pele tranquilamente. Vou me sentir cheirosa. Na roupa, então, tá uma maravilha esse perfume. Você notou? Assim, se você tem esse perfume, você notou que melhorou com o tempo? Eu gosto de, assim, bater papo com vocês pra saber da experiência, né? Se foi só uma impressão minha, se vocês também sentiram. Gente, eu tô... Eu mostrei, né, uns vídeos aí pra trás, que eu estou viciadíssima nos perfumes inspirados no My Way, que eu não tenho, infelizmente, né? Falta isso aqui pra ter o My Way aqui na minha coleção, quem sabe um dia. E um dos meus favoritos inspirados nele é o Her Choice da Dona Larrive. Gente, que perfume que é esse? Eu achei ele um floral extrema, de uma delicadeza, de uma... Sabe? Não é que ele não projeta. É delicado. O cheiro é delicado. É gostoso de sentir. Tem uma elegância. Gente, é difícil até definir. Eu sinto como se fosse mais um floral rosado. É claro que tem outras flores, tem floridade branca, porque se mistura. E na minha pele eu sinto mais puxado, como se fosse um floral rosado, como uma coisa, assim, meiga. Esse perfume é tudo de bom. Quem conhece aí os inspiradinhos aí no perfume My Way, né? Sabe mais ou menos do que eu tô falando. Eu curto muito esse tipo de perfume, porque eu acho delicado e versátil, sabe? É um perfume que diria, assim, nossa, dá pra uma noiva utilizar. Porque é um perfume muito, muito bom. Muito bom e, assim, tem presença e delicadeza ao mesmo tempo. Capricho rock. Gente, ele tem um frescor na minha pele, mas eu tô gostando de usá-lo agora no frio. Porque tem uma notinha na saída dele, que eu não sei identificar qual é, né, gente? Não sou treinado, meu não fato não é tão treinado. Que me incomoda um tiquinho, sabe? E dá uma coisinha, assim. Não sei se vocês têm esse tipo de impressão com algum perfume. Que tem uma notinha ali na saída, que vai dar uma incomodada, mas depois some. Então, mas eu acho que ele tem bastante frescor. Ele tem muita presença também. Tem uma boa durabilidade na pele. E eu tô gostando mais de utilizá-lo ali no frio. Tem gente que fala que ele lembra o Euphoria. Euforia? Euforia? Não sei como é que se pronuncia, tá? De Calvin Klein. E, assim, eu tenho um inspirado, né, nele. E tem uma coisinha que ele lembra. Talvez seja até essa nota. Que é da saída que até me incomoda um pouquinho. Eu gosto desse perfume, né? Não sei se ele... Acho que ele tá em linha, assim. Uma vez falaram que ia sair. Aí eu fui igual doida comprá-lo. Mas, enfim. Então, vamos lá. Outro perfume, gente. No caso, perfume não. Bola Splash. É o Beijinho. Gente, só pensar nesse nome. Eu só lembro de perfume com cheiro de coco, sabe? Beijinho de coco. Meu Deus. Mas ele não é doce. Doce de gourmand, não. Ele tem um floral delicado. Gostoso de se sentir. E, assim, tem um claro, um adocicado. Como se ele tivesse um pouco de... É... Açúcar mesmo, sabe? Sabe aquela aguinha que você coloca com açúcar? Acho que é a água com açúcar, né? Que põe um potinho lá pra beijar a flor. Me faz lembrar isso, sabe? Claro, com as notas de flores. E eu gosto muito. Eu sei que muita gente gosta. É um floral aí... Como é que eu posso dizer? Básico. Você consegue utilizá-lo também pra todo lugar. Ele é bem versátil. Muito bom. Outro perfume que se eu... Eu não sei se ele voltou e saiu de novo. Gente, eu fico completamente desatualizada. Vou ser sincera com vocês. Porque as casas de perfumaria, elas trazem o perfume rapidamente. Estão tirando. Isso tem me deixado até um pouco, assim, chateada. Porque às vezes você vai procurar o perfume e já saiu de linha. E assim, a gente não tem... Eu não ganho nada. Eu falo aqui de perfumaria, eu não ganho nada. E assim, tudo eu vou lá e tenho que comprar com o meu dinheiro. E não tem... É tipo... Sem condições de eu comprar todos os lançamentos. Eu tenho que valorizar, né? Eu recomendo também que vocês valorizem o seu dinheiro. Não fique só indo atrás dos lançamentos. Eu tô trazendo esse vídeo até pra você ter mais ideia de perfumes aí. Pra utilizar agora nesse tempo frio. Esse livro, flor de laranjeira, gente. Sério, não sei se sou só eu que acho isso. Mas eu acho que ele combina tanto com o tempo frio. Ele, que tem um floral branco com bastante flor de laranjeira. Que é assim, o carro-chefe desse perfume é o que mais se destaca. E eu sou apaixonada. Apaixonada. Quem aí é da roça ou já teve contato, teve em algum lugar com o pé de laranjeira. Vai saber que cheirinho que é esse quando tá florescendo. Meu Deus, é um cheiro muito bom. E eu acho que ele fica extremamente chique. Utilizado no inverno, tá? Então, eu tô pensando até se eu compro outro. Que daqui a pouco vai acabar. Outro perfume aí. Que esses perfumes com tuberosos. Eu sei que fazem aí a cabeça de muita gente. O meu tá super macerado. Quando eu comprei, gente, eu fiquei decepcionada com a cor dele. E agora vem a da cor desse perfume. Eu tô assim, apaixonada. Porque eu acho essa cor lindíssima. É o Golden Garden de Dona Boticário aí. Que vai na vibe do perfume Lanta Erdida de 20. Claro que ele tem a sua personalidade, né? Tem as suas diferenças aí. Que eu sinto bastante tuberosa. Até um pouco, assim, adocicada, sabe? É um perfume muito elegante. Mulherão. Ele é bem, assim, até sensual. Eu sei que muita gente conhece ele aí. E que perfume gostoso pra usar no frio, tá? É um perfume que fica, assim, de uma elegância. E, assim, provavelmente, né? Ele também fixa um pouco melhor. Pela questão que eu falei do suor e tal na pele. No frio. E eu estou apaixonada, viu? Vamos lá para o último. É o Glen da Dona Mahogany. Mahogany que eu, até hoje, só tive coragem, sabe? De comprar só um. Porque não são perfumes baratinhos. E é um monte. Igual esse que eu comprei no Mercado Livre. Que o valor é um pouquinho mais elevado. Então, né? Mas pretendo, sim. Tô doida com o mel das flores, gente. Vocês têm esse perfume? Eu sou doida com esse perfume. E até hoje eu não adquiri. Mas vamos lá. Falando do Glen, ele vai na vibe do perfume Woman de Ralph Lauren. Que é um perfume que tem uma elegância. Um poder, uma elegância. Ele envolve, sabe? Não envolve por ser aquele perfume tipo Onasensis, extremamente sensual. Ele envolve pelo floral dele ser tão gostoso que você tá vontade de ficar cheirando. Sabe? É um perfume de muita elegância. Eu era doida pra comprar esse perfume por conta do frasco. Eu já tinha ouvido falar muito nele. Paguei caro, confesso. Mas não me arrependo, porque é um perfume que me deu mais vontade ainda de ter aqui, né? O perfume Woman, tá? No momento eu não tenho, né? Mas quem sabe um dia. Gente, eu quero saber. Tem algum perfume floral que vocês estão viciados de usar? Viciadinhos de usar agora no free? Eu quero saber, viu? Porque às vezes a gente é trocando uma ideia que eu pego e ponho ele pra frente também e uso. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham um excelente... Aí, ó, chega no final de semana. Olha que coisa boa. Um excelente final de semana. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.